Eu descobri, ou melhor, descobrimos todos nós, e Bruno, Jorge, meu filho, teve um papel fundamental nisso, e disse assim, cara, você precisa fazer um show novo. Mas fazia da maneira como eu fazia, porque um show significa o quê? Primeiro fazer um disco, aí tem aquele mergulho de três, quatro, cinco meses no fazer um disco. E eu não tinha a mínima vontade de fazer nessa sequência, nessa ordem. Eu estava acostumado a fazer meus discos, e quando terminava ele, chamava meus amigos, eu digo meus amigos de palco, Pantico, Júnior, Tolstói, Guila e Bruno, para dizer assim, vamos agora então adaptar o que a gente fez no estúdio para o show. E isso era o show que a gente montava. Era uma segunda criação. A gente queimou uma etapa, porque primeiro, não se trata mais de uma adaptação, não, eles estavam criando comigo, as músicas novas, eles ouviram a primeira vez. E mais importante ainda, ouviram sem o meu violão, que talvez seja uma marca registrada, talvez não, é uma marca registrada do meu trabalho, e que eu abdiquei dele na hora de mostrar. Porque eu queria também essa assinatura coletiva. Eu queria Júnior tocando, não adaptando o que eu havia gravado em estúdio. Não, eu queria ele criando ali o inédito, o ímpar, o agora. Gravamos, sai um CD, sai um vinil, sai um DVD de um show. Esse show compreende umas músicas que eu, ao longo desse período de vida da turnê do Lenine em trânsito, eu vou lançar essas canções produzidas em estúdio. Tchau, tchau.